Olá sincericida, que bom que você está aqui para conversar conosco. Eu sou a Moira Bianca, escritora de romances, e a Vânia Nunes, copydesk revisora de livros, estamos prontas para comentar de um tudo no mundo dos livros, dos royals e da cultura pop em geral. Chega mais que aqui é lugar de conversa boa e muito conteúdo bacana na sua hora boleto free. Curta para não esquecer, siga o canal e mande para a amiga que também adora bater papo. É hora de sincericídio literário. Dona Moira, como estamos? Tudo bem? Está tudo ótimo. Eu estou na maior expectativa, né? Porque amanhã eu tenho um lançamento de livro novo, então já estou esquentando motores. Ah, não falem esquentar não, porque estamos todos aqui assando. Ana, o que é que é isso, né? Amanhã o tempo vai mudar, eu já nem sei mais se eu quero que mude, que não mude. Caraca! Eu estou me sentindo hoje assim um frango, naquele coisinha de ficar rodando para virar frango assado. Estou sentindo mais ou menos isso, mas... Mas isso mesmo. Na frangueira. Na frangueira. Não, uma coisa, mas parece que amanhã vai mudar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, né? Bom, você que está aí do outro lado nos escutando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso momento Boleto Free, onde vamos aqui falar sobre o que existe de últimas fofocas, expectativas, lançamentos, mundo literário, mundo do cinema e mundo da realeza. É, de tudo um pouco, de tudo um pouco. Assim, gente, a gente tem, além, claro, né, de falar do meu livrinho, que é muito fofinho, mas a gente tem dois assuntos, né, Vânia? Um é um filminho muito legalzinho que a Vânia achou, eu comecei a ver, mas não consegui terminar. Então, eu não sei se você já viu, a Vânia vai contar, porque ela conseguiu ver. E a gente tem a expectativa para o The Crown, está vindo aí, de arrasar quarteirão, que vai falar das mentiras uma toda. Vai carregar na sacanagem, não sei se pode falar isso, mas enfim, vai carregar na maldade. Então, você, por favor, já deixa o seu like aí, que vai ser um episódio bom, um episódio divertido. Esperemos. Segue o canal. Eu sei que já me falaram que agora, Vânia, a gente já pode monetizar com 500. 500, sei lá, Vânia. Mas o nosso problema não é nem monetizar, porque, claro, que boleto a gente tem, né? Mas, é assim, a gente queria fazer live, né? É, a gente quer fazer live, mostrar nossas carinhas lindas. Enquanto a gente não é monetizado, monetizadas, a gente tem liberdade, né, Vânia? A gente não é escrava do monstro do boleto. Não, não. Depois que começa a pingar aquele dinheirinho, você vê que as pessoas fazem vídeo de qualquer coisa, vídeo de 5 minutos, 10 minutos, só para ter, né? Como a gente... Essa é... Não vou dizer nem que é o meu medo, mas, assim, é uma certa preocupação, porque, por enquanto, a gente não deve nada a ninguém. Então, a gente fala realmente a nossa posição. E a gente até ousa não querer falar de determinados assuntos, porque a gente sabe que a nossa posição vai contra a maré, né, Moira? Então, assim, a gente tem total liberdade para falar dos assuntos que a gente quer. E que bom que você que está aí do outro lado, na grande maioria, está concordando com a gente. E mesmo quando discorda nos comentários, a gente leva de boa, a gente comenta, a gente curte, porque a gente está aqui para ter esse lero, assim, democrático. Assim, de boa. É uma troca de ideias, né? Porque, assim, Vânia, tem assunto que a gente escolhe não falar, né? Assunto que está super bombando, mas como a nossa opinião é uma opinião de contramão, a gente prefere nem falar, né? Mesmo que seja do mundo literário e tal. Então, para a gente continuar, tá? A gente continua, todos os outros passos de monetizar, a gente já conseguiu. Mas a gente continua tendo que ter mil seguidores. Mas o nosso problema não é nem esse. Nosso problema é poder fazer live, né? Com vídeo. Exatamente, porque, assim, a gente já percebeu que quando a gente mostra a nossa carinha suada, vocês gostam, né? E principalmente das minhas caras e bocas, porque eu seguro a língua, mas não seguro a cara. Então, juntei a gente a conseguir esse bando de gente aí para participar aqui do nosso fã-clube, do nosso clube da Luluzinha, do Bolinha, tudo junto, porque aqui a gente não tem preconceito com bolinhas, com poais, com quadriculado. A gente gosta de tudo aqui. Pegue a gente. Aqui, olha, a minha bolsa, porque eu postei a bolsa, vocês pediram, eu postei. A minha bolsa não foi esperada em Mega, tá? Eu fiquei, paga, eu até falei disso no Instagram. Ela, assim, joada, que me copiou a minha vontade de ter uma bolsa Goiá, tá? Eu economizei dinheiro muito tempo para conseguir comprar. Não, o pior, assim... E comprei da cor mais barata, né? É, eu acompanhei, assim, essa saga, porque quando apareceu a bolsa na mão de Mega, a Moira já tinha comprado. Ela só estava esperando a entrega, né? Então, assim, infelizmente, a Rainha da Treta mostrou primeiro e aí ficou parecendo que a Moira copiou ela, mas não foi, tá, gente? Não, não foi. Não, não, por favor, não. Inclusive, eu vou te falar, a Vânia fez pouco caso, mas isso é um saco. É um saco, gente. É um saco chique. Eu vou fechar, pelo amor. Mas é aquela coisa, né? Tem muita bolsa aí chiquetérrima dessas grandes marcas, Chanel, Hermes, não sei o quê, que também, se tu for olhar, gente, é um pedacinho, é uma caixinha que mal cabe o celular e a identidade. Entendeu? É típica bolsa de fé. Lembra daquelas bolsas de festa que tinha a alça de corrente? Todo mundo já teve uma dessa, né? Nem que seja uma de camelô, né? Ah, sim. Aquela bolsa não cabia porra nenhuma, gente. Mal cabia o batom, né? Então, assim, tem muita gente que paga muita grana só pra ter uma bolsa dessa de marca cara e a bolsa não cabe a vida. Então, assim, só mais o saco da Moira que cabe tudo aqui mesmo. É, você sabe que eu já tinha jurado para mim mesma que eu não ia mais comprar um saco desse assim, uma tote, né? Essa bolsona. Por quê? O problema de bolsona é que você coloca a pia da cozinha ali dentro, né? Ô, menina! Ah, pode ser que eu precise do terceiro batom, pá! Pode ser que não sei o quê, pá! Daqui a pouco você tá com... Você tá torta porque o negócio tá tão pesado. É verdade. Mas uma Goiá é igual uma Neverfull da Louis Vuitton. que eu também economizei muita raça de ano pra comprar uma. Porque eu... Não, olha só. Sem sacanagem. É uma coisa clássica. Quer dizer, a minha Leviton tem muito tempo. E se eu tirar do armário e usar, ela tá parecendo nova. Se eu for e comprar uma bolsa da loja aqui perto do shopping perto da minha casa, ela não dura. Eu tenho uma bolsa linda verde de uma marca que eu não vou falar aqui. A bolsa é linda, ela é tipo tipo saco. Ela é verde por fora, azul e vermelha por dentro. Uma coisa linda de morrer. Menina, com dois meses a alça quebrou. O cor da alça quebrou. Você não pode usar porque fica parecendo velha, né? Parece que você não tem cuidado, é uma pessoa desleixada. assim, ah, acho que... Bom, meninas, então, olha só. Exato. Vocês já sentiram que a dona Moira tem fetiche por bolsas. Eu tenho. Então, quando vocês forem em algum evento tipo a Bienal que a Moira estiver lá e quiser dar um presente, já sabe, dá uma bolsa. Você sabe que eu sou aquela louca que tá assim, estou precisando de um esmalte, mas se você comprar cinco, você ganha uma bolsinha, então eu compro cinco. Cada um com seu fetiche, tá sério isso? eu tenho mania de bolsa, tenho. Eu não, eu sou do tipo que usa a mesma bolsa até estragar. Ah, meu Deus, não. Até arrebentar, até... Agora, você nem trocava celular, foi só quando o celular trocou de você que você trocou de aparelho. Exatamente, eu também fico com o celular até morrer, então, sinto também, é outra coisa que eu só compro quando o que eu tô usando começa a partir, entendeu? Que o buraquinho começa a rasgar, sabe? Eu tenho essas coisas. Obviamente que eu também tenho meus fetiches, mas isso vamos deixar para um outro episódio, né, gente? Tem fetiche de cada vez. Vamos lá, olha, antes da gente entrar no primeiro assunto, Moura, tem dois assuntos que eu quero muito rapidamente falar. É pedir like, pedir para seguir e pedir para compartilhar. Isso, isso você já falou muito bem, mas olha só, vamos para dois eventos que ocorreram assim do final de semana para cá que a gente não tem como deixar de falar. O primeiro foi a triste notícia da morte do Chandler, do Friends. 54 anos, tá? Não importa se ele se ele era depressivo e estava viciado em remédio, se ele tomou droga, se ele tomou muita bebida, se ele estava todo inchado. Cara, ele era o Chandler. É, é o melhor personagem, eu acho. É, pois é. Para mim, cara. Então, assim, na verdade, eu gosto de todos. obviamente que um ou outro episódio tem um personagem que estava mais chato, né? A Rachel teve sua fase chata, a Mônica teve sua fase chata, o Ross teve sua fase chata, mas os seis eram maravilhosos juntos, entendeu? Os seis eram importantes, por isso que no final os seis ganhavam um milhão de dólares por episódio, porque a série era os seis. Então, assim, triste, muito triste, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu, porque a autópsia preliminar não conseguiu descobrir realmente o que houve com ele quando foi achado lá na banheira, então a gente vai esperar a autópsia mais aprofundada, mais triste, que ele tenha encontrado a paz dele, né? É, pois é. Muito, muito triste. Hoje, eu estava até vendo o Popcorn Planet falando de um comunicado que os outros cinco soltaram juntos, é legal, porque depois que terminam a série, nem sempre os atores ficam amigáveis, né? Uhum. E a gente está vendo aí essa treta toda do... do... That's Seventy Show, né? Uhum. É, mas o... Ele estava falando isso e depois eu vi a Megan Kelly entrevistando um sujeito lá, um colaborador dela, um senhor e tal, falando, ó, não me interessa nada por celebridade, que se dane, mas por algum motivo na minha vida me apareceu o livro dele, do Matthew Perry, né? Uhum. E aí eu estava... Comecei a ouvir o audiobook. Eu fiquei viciado na história dele, eu não conseguia parar, porque é uma história muito interessante. Uhum. Uma história de muita luta. E... É... Vale a pena ler. Eu... Eu confesso que eu não gosto muito de livros que tenham o potencial de me deixar pra baixo. Por quê? eu me entrego muito nos livros, sabe? Uhum. Idem. Então, quando eu já sei que é um negócio barra pesada, eu meio que fujo. Mas diz que esse livro dele, que também deve ter sido ghostwriter, não querendo... Desmerecer. É, desmerecer o cara, mas assim, Vânia, escrever livro não é bolinho, né? Uhum. Eu ia falar isso agora, que se o livro foi tão bom que um cara que está no meio, né? No meio, assim, de bastidor, de televisão, de não sei o quê, que não liga pra celebridade, achou que estava viciante, é porque foi muito bem escrito. Foi de ser. E eu não lembro quando esse livro dele saiu, obviamente, muito tempo antes dele morrer, porque eu lembro que ele chegou a dar várias entrevistas falando nisso. então, assim, pelo menos na edição que ainda existe por aí, ele ainda está vivo com uma certa... Eu acredito que o livro até termine com uma certa esperança, porque ele estava se livrando, né, do vício, né? Porque ele já vinha... Desde a época que ele filmava o Friends, ele já lutava com uma depressão e com o... Contra o vício do álcool. Então, não foi uma coisa que ele começou depois da série. Ele já viu. Não, eles falam nesse... Esse cara fala que lê o livro, né? Diz que ele começou a sofrer, assim, com bebida, com coisa, na separação dos pais. E aí, ele nunca parou, sabe? Entendi. Entendi. Parou, parou. Parou e voltou. Parou e voltou, né? É, sim, sim. Então, assim, a gente está aqui deixando a nossa solidariedade, né? Assim, emanando energia positiva para as pessoas que estão sofrendo, que conviveram com ele. Realmente conviveram com ele e não com aquelas espertalhonas, tipo uma ex-noiva dele que resolveu sair do bueiro e dizer o quanto amava. Ué, amava tanto que não estava mais com ele. Então, assim, agora vai aparecer Deus e o mundo dizendo o quanto amava o Chandler, né? Mas não. Estou mandando realmente para quem era familiar, quem estava ali junto com ele todo dia, né? Porque é uma dor nada legal de se sentir, né? Principalmente quando a pessoa já não vinha doente, você meio que tenta se preparar para a morte dela, quando é uma morte assim, consórbida, né? Então, está aqui o nosso... A gente fica esticando o assunto, mas é uma coisa, assim, né? Que ele... Ele tinha postado uma foto nessa piscina. uns dias antes. É, isso aí eu nem vi. É, nessa banheira de bromassagem que era acoplada à piscina humilde a piscina que ele tinha, sabe? Um lugar muito legal, não, assim, humilde. barraquinho que ele morava lá. Ah, entendi. Pois é, mas aí mudando completamente, agora vamos para um assunto mais alegre e que, de certa forma, vai ter gancho para o nosso próximo assunto. Hoje, a princesa das Astúrias, da Espanha, a filha mais velha, lá do rei Felipe, da rainha Letícia, completa 18 anos e teve todo um paramento, teve, teve, é, coisa de jogar beijinho no carro, teve discurso no parlamento, ela ganhou uma comenda, né, uma daquelas, daqueles, parece um cordão, assim, cheio de cruzes, isso e aquilo. Então, assim, tá aí se preparando bem para ser a próxima rainha da Espanha, parabéns para a princesinha bonitinha. É engraçado que ele, tanto ela quanto o William, fazem de toda a força para ser limpo e puro, né? Porque vai carregar uma cruz enorme, né? É, verdade. De passado, de parentália, de coisa. O pai já tá carregando bastante por causa do pai dele, né? Que fez um monte de coisa e hoje tá vivendo escondido lá num desses países árabes aí, porque não pode nem mostrar a cara no próprio país, né? Isso. E a gente espera que o pai, quando passar para ela, deixe uma coisa, a barra um pouco mais limpa, né? Vamos dizer assim, né? Pois é, pois é. Então, assim, bem bonitinho. E já que a gente tá falando de realeza, vamos entrar no The Crown, né? Vamos, vamos, então. Vamos entrar. O The Crown, qual é a parada? O The Crown, obviamente, que tudo que faz dinheiro, você quer continuar a dar mais dinheiro, né? Uhum. Então, o The Crown, originalmente, era pra ter, eu acho que, cinco, aí passaram pra seis, aí queriam fazer sete, que era pra falar do casal da treta, casal Califórnia. Aí, Nick deu cagada ao casal Califórnia, voltaram pra seis. Aham. Então, essa temporada é a última. Eu vou falar, Vânia, que é um negócio super cringe, por quê? É o William e Catherine, sabe? Uhum. Ah, mas por que é diferente falar da rainha? Porque eu tava falando dos anos passados dela. Uhum. Eu acho que deveria ter parado tipo nos anos 80, sabe? Sei. 20 anos atrás? Ou talvez... 20 ou 40 anos atrás, né? Exatamente na morte da Diana, né? Porque a morte dela acho que já fez 25, se eu não me engano, né? Porque fica muito próximo, sabe? Uhum. Verdade. William e Catherine, eles estão muito, muito expostos. Eles aparecem todo dia, eles, né? Eles, os filhos e tal. Então, é cringe, né, Vânia? É, bem estranho. Você tem uma pessoa, uma pessoa fazendo seu papel, papel de você? É, bem estranho. É, eu fui dar uma olhadinha, é, aqui nos números, né? Vamos dizer assim. Então, é, como a Moira falou, essa, por enquanto, será a última temporada, é, que a primeira parte com quatro episódios vai ser lançada dia 16 de novembro, e a segunda parte com os outros seis episódios será no dia 14 de dezembro. É, isso já vai juntar bastante dinheiro, bastante hype. Isso, isso. A primeira parte, que são esses quatro episódios, será focado no relacionamento da Diana com o Dodd, e, obviamente, a viagem deles para Paris, e o acidente que matou os dois, né? A segunda parte começa com o período de Tony Blair como primeiro-ministro, o casamento de Charles e Camila, e o namoro, e, provável, acho que o provável casamento de William e Kate. E aí, para por aí, né? Que aí é o início dos anos 2000, né? Então, assim, a gente está na expectativa, já que, de certa forma, boa parte dessa história a gente realmente acompanhou nos tabloides e até já nas redes sociais, a expectativa que, pelo menos eu estou, é qual vai ser o futuque que os roteiristas vão dar com relação à morte de Diana. Então, eu já li que ela volta como fantasma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Puta que me pariu. Você me desculpa aí, mas precisa de um palavrão isso. Gente, sério. Eu acho isso tão bizarro, tão bizarro. Não tem como. Então, eu não sei informar se eu sou a voz dela, falando com... Charlie? Não, com a rainha. Ai, meu Deus. Piorou. Piorou. Porque, se pelo menos fosse com o Charlie, a gente podia alegar que era consciência pesada. E aí, ele se sentia perseguido pelo fantasma da ex. Ia ser até engraçado. Entendeu? Ele dentro do castelo correndo da voz, assim, me deixa eu falar, me deixa eu falar. não, tadinha. Se não, vão alegar que ela estava louca. Pois é. Assim, é assim, Vânia, por que que não deixa essa coitada, essa mulher morrer, cara? É, não deixa ela. Essa mulher, caraca, essa mulher é imorrível. É, difícil mesmo. Muito difícil. Muito difícil. essa parte aí, eu acho muito esdrúxula, então, eu já sei que eu vou dar umas boas gargalhadas. Mas, assim, a gente sabe que ao longo desses cinco, cinco, as cinco temporadas, como eles fizeram questão, né, principalmente nessa última quinta, de dizer no início que esse é uma obra de ficção, né? Porque nas quatro primeiras, ou principalmente nas duas primeiras que focava na rainha mais jovem, ficou assim, a linha entre a realidade e a... a... a imaginação do que deve ter acontecido por trás das portas do palácio ficou muito fina, muito tênue. Então, confundiu a nossa cabeça de que aquilo era verdade absoluta. Então, Vânia, quem não viveu como nós, a gente não viveu aqueles anos e a Claire Foy é uma atriz muito bonitinha, né? Sim. Muito competente, eu achei. Eu não conhecia ela antes. Uhum. E... Então, você fica meio que apaixonada pela rainha. E foi um negócio feito, assim, de... de... de encomenda pra limpar, pra passar pano pra Elizabeth. Verdade. Que ninguém aguentava ela, mas aí veio a Claire Foy muito bonitinha. Uhum. E aí, pá, Elizabeth morreu sendo a querida, a vovó, fofó. Uhum. A fofó, né? Uhum. Mas ela até... até antes do The Crown ela não era. Não, não era. Principalmente... É bem pra véia, rica e voada. Exatamente. É. E principalmente no evento da morte da Diana que deu pano pra manga. Então, é... a imagem dela ficou bem, bem arranhada. Bem, é. Bem arranhada. Então, veio a morte de Diana com a... a coisa dela demorar a se pronunciar, né? Porque depois todo mundo viu que o pronunciamento dela foi uma coisa meio que forçada. Mesmo que ela tenha alegado, ah, porque eu tava ali muito mais como avó do que como monarca, bababá, eu tava cuidando dos meus netos que ficaram órfãos. Tá, não é de todo mentira, mas... ela sempre botou o serviço da monarquia, a coroa, acima de tudo. Tanto que, basicamente, ela não criou o filho. Porque logo que ela virou rainha, ela passou seis meses viajando de navio pelos países da Commonwealth e largou o filho na Inglaterra. Exato. No entanto, nessa hora, ela virou fofó. Exatamente. Então, isso sujou a barra dela. Aí, logo depois, porque aí, com ele viúva, ele pôde casar, o Charles casa com a Camila, que todo mundo culpava o casal pela morte da Diana. Então, assim, a audiência da monarquia estava abaixo de 50%. E o povo estava pedindo a cabeça de todo mundo igual a rainha de copas. Aí, chegou os fofuchos, William e Kate, com o casamento, né, de conto de fadas e reergueu o Ibope da monarquia. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, sim, eu concordo que The Crown veio para resgatar a simpatia para a Elizabeth II. E aí, e foi muito bem feito isso. Foi. Porque deu super certo. Deu, humanizou totalmente ela. É, inclusive, eu conheço gente que assiste o primeiro episódio de todos em looping. Toda vez que está, assim, engoniada da vida, vai lá e assiste o primeiro episódio. Assiste tanto que já sabe de cor as falas. Jura? Jura? Jura. Não, eu sei que tem gente que cada vez que vai começar uma nova temporada, a pessoa faz maratona de todas as temporadas anteriores. Isso eu sei que tem, mas o looping eu não sabia. Eita, não, não. Não. A gente, a gente ficou aqui na maior pilha domingo para ver o Gilded Age que começou domingo, né? Mas a gente ligou, até ligou no canal, no HBO, muito cedo e só sai tipo oito da noite. Aí eu até achei bom porque eu desacostumei desse negócio de ver um por semana. Eu gosto de sentar e ver tudo. Ah, o HBO não liberou tudo? Não, ele libera um por semana. Ah, então eu vou esperar terminar tudo, Moeira. Não. porque dá uma agonia, né? Você tem que esperar, parece que nem a hora que a gente está esperando para ver quem matou o Dette Reutman, não. Exatamente. Então vamos esperar terminar, quando liberar tudo a gente combina de ver e faz um episódio sobre isso, porque com certeza faremos. E vai ser maravilhoso, tenho certeza. Vai, vai, com certeza. Bom, então é isso, gente. Essa é a nossa expectativa, ou pelo menos a minha, tá? Porque eu não espero muito. você espera que vai ser bom ou que vai ser chatão? Olha, o quinto foi muito chato. Foi. Então eu não espero que seja muito melhor do que o quinto. Eu tenho que rebolar. Até porque, principalmente da segunda parte, a gente acompanhou avidamente, né? A coisa de Kate e William. E eu tenho um ranço eterno por Camila, né? Então eu sentar pra ver aquele casal, ai, eu te amo, ai, você é meu tampax, ai, não, gente, olha, vou ter que ver com o balde do lado pra não vomitar, né? Então vamos combinar, porque assim, se eles tentarem, que pode ser que seja isso, humanizar também o romance Charles e Camila, Tá claro que não, ela é rainha agora. Você acha que vão fazer um negócio contra ela? Pois é, é um título que eu me recuso a chamá-la, né? Eu vou continuar chamando de consorte, porque exatamente isso, ela deu muita sorte, né? Então consorte, ela é. Sorte, ela, né, roeu o osso por muito tempo até chegar no filé, Mion. Ela roeu tanto que ela foi tirando todas as outras competições dela, porque olha só, gente, Charlie não tinha só ela como amante, tá? Você vê, né, menina, o que que não faz o dinheiro na vida do homem, né? Exatamente, então, assim... Ô caramba, hein? Putz gris. E ele nunca foi bonito, vamos combinar, né? Nunca foi. O André, o André sempre foi bonito, né? Eu acho que é uma graça quando alguém, quando alguém faz uns post assim, olha que homão, que classe, Fê, caraca, que... Pra quem? Pra Charlie? É. Eu, hein? Que que é isso? Não, não, não. Não, não, não. O homão é o rei Felipe. Aquilo é o homão. Aquilo é o homão. Entendeu? Aquilo é o homão. O tilt também. O tilt não é nem bonito, né? Ele é... Não, é o conjunto. É o conjunto. É o conjunto da obra. Ele é aquele negócio homão da porra, assim, né? Exato. Exatamente. Isso aí. Então, assim, não, ele nunca foi bonito. Ele era magro demais. Sempre teve orelha de abano. Sempre foi mimimi. Sempre teve cara de assustado. Não. Sempre foi mimimi. Esse negócio de gente mimimi. É um homem mimimi, bicho. Isso tem zero sex appeal. Pelo menos pra mim. Total. Total, total. É verdade. Então, assim, a gente vai falar só isso porque é em cima da expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Se realmente vai ter... Se eles vão apontar... O roteirista, né? Vai meio que tentar apontar um culpado de quem matou a Diana. E essas outras coisas, assim, entrelinhas que a gente pega ao longo dos episódios. Vamos ver como é que vai ser, né? Como é que vão tentar limpar a barra de Camila. Caraca, que escândalo vai ser isso. Bom, eu continuo achando, sinceramente, isso é uma coisa que a gente já falou nos episódios lá atrás, muito antes do treteiro lá até casar. Eu acho muito difícil que dentro daqueles castelos, com aquele bando de empregados que sempre tem um escutando atrás da porta, alguém não tenha escutado quem matou a Diana e contado para os filhos. Eu acho muito difícil. A grande questão é não pode passar adiante, porque cabeças vão rolar. É muito doido isso. Eu acho. Então, é um segredo que talvez a gente nunca saiba, ou talvez a gente só saiba daqui não sei quantas gerações, quando qualquer pessoa que possa ser implicada já bateu as botas. É a sua mesma teoria da barriga, né? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Talvez assim, não seja nem quando George for rei, talvez quando for o filho do George. Entendeu? Porque aí já garantiu que o pai morreu, que o avô morreu, que todo mundo morreu. Então, aí vai ficar naquela de vamos abrir os arquivos do palácio. E aí virão essas grandes novidades. A gente também não vai estar mais aqui, mas de repente a gente vai estar lá na outra dimensão, fazendo um tete-a-tete com eles pessoalmente, né? E gravando nosso podcast no céu. Vocês sabem que a gente tem, assim, um... Todo episódio a gente tem um esquema de roteiro só de tópicos, né? E aí você vê, Vânia falou isso, e é exatamente o negócio que a Jane Austen colocou numa carta para a irmã Cassandra, dizendo assim, ah, eu tenho uma grata notícia para te dar que nós ganhamos mais um sobrinho. Agora, vamos só rezar para que quando ele tem idade de ser enforcado, a gente já esteja velha demais para se enforcar. As cartas dessa mulher eram maravilhosas. Mas talvez o que você acabou de falar. não é? Porque, assim, e essa mania que eles têm antes de morrer, obviamente, eles deixam lá uma carta que só pode ser aberta depois de 100 anos. É, mas é uma maldição. Não é? Ó, o Felipe deixou uma carta que tem que abrir daqui, sei lá, 70, 100 anos. A rainha Elizabeth deixou uma, se eu não me engano, para alguém da Austrália, não foi? O presidente da Austrália, o primeiro-ministro da Austrália. Mas, assim, daqui a 100 anos. Então, assim, o cara que está atualmente lá no poder na Austrália não vai ser o que vai abrir. Ele foi o que recebeu a carta, mas vai ser o sucessor dele que vai ler essa carta. Então, assim, é um negócio muito, sabe, muito estranho. E muitas das coisas que a gente sabe hoje em dia sobre, por exemplo, a Vitória, a Rainha Vitória, foram cartas trocadas e os diários que ela deixou. Esse pessoal tem mania de escrever diário para deixar para a história. O Charlie também escreve diário. Você vê. Não sei se o William escreve, mas talvez ele tenha que escrever, porque ele vai ser um futuro monarca. Então, assim, gente, daqui a não sei quanto tempo, o diário do William e do Charlie vai ser desvendado. Você sabe que eu vi um vídeo essa semana do Royal Griffith, ela descobriu um livro que é, eu não sei se é a coroa e o serviço secreto e a espionagem ou é a rainha e a espionagem. Mas fala que o William fez um um estágio no MI6. Ficou um mês lá dentro trabalhando no serviço secreto. É, ele fez estágio em várias forças armadas, nas três forças armadas, né? Então, acho que fazendo o MI6. Isso não entrou no documentário que eu vi sobre ele, mas acho que está meio que implícito, né? Que ele também conheceria. É legal. Você acha que ele vai ser, né? O rei? É. É bem... Então, assim, eu acho que ainda vai ter muita coisa para ser desvendada, mas talvez não seja realmente na nossa geração. Vai ser daqui duas gerações à frente, porque é muita sujeira debaixo desse tapete. É muita coisa. E eles não podem deixar rabo porque, por exemplo, a gente já está malhando o Charles pela, entre aspas, fraqueza dele pelas ações dele em relação ao filho, né? E a gente meio que sim está julgando ele à distância pela aparência que está deixando. Então, assim, daqui a um, sei lá, cem anos, a gente vai entender por que ele fez determinadas coisas que ele estava de mãos atadas. Pois é. Entendeu? Não é só porque ele é pai e está preocupado com o filho. Ele, como monarca, ele tem rabo preso com um monte de outras coisas. É, tem que ter, né? Porque é muita responsabilidade. Então, talvez o menos pior é deixar o filho fazer essas loucuras porque, pelo menos, todo mundo taxa o filho de maluco. Entendeu? Então, assim, a gente gosta que a gente tem assunto para gravar podcast. Mas se a gente entrar no mar dos segredos, cara, é para se afogar porque ali só tem piranha. É um ninho de cobra. Trocadilho de propósito. É um ninho de cobra. Com certeza. Com certeza. Mas, olha só, vamos aqui para o próximo assunto. Vamos. Porque esse próximo assunto tem, assim, um pezinho em cima do que você falou aí das cartas da Jane Austen. Tem. Porque é exatamente em cima do assunto de você trazer para um outro idioma histórias. Que sejam elas verdadeiras ou sejam ficção. Então, o filme que a Moira falou lá no início que eu ia comentar, ele está disponível no Prime Amazon, caso você tenha e não tenha visto ainda, o nome do livro se chama O Livro do Amor. O nome do filme. O nome do filme. É, o nome do filme. É um filme de 2022, nem é desse ano, mas ele só foi liberado esse ano aqui na plataforma brasileira. E o ator principal, que é o Sam Claflin. Ele é um ator assim, bem conhecido. Eu fui dar uma futucada para ver os filmes que ele já participou, né? Ele fez aquele Eu Antes de Você, Eu Depois de Você. Como eu era, exato. Como eu era antes de você de 2016. Ele fez o Hunger Games. Ele fez os Jogos Vorazes. Ele fez o Days of the Six. Exatamente. Em 2023, que está disponível na Amazon. Mas ele também fez o Enola Holmes. Ele é um dos irmãos dela. Verdade. Aquele irmão feio. Inclusive, botaram ele feio no filme. Botaram ele meio dentuço, né? Porque meio que para fazer o contraponto do Henry Cavill, lindo, maravilhoso, que não tem como competir com ele. Aí botaram o cara lá todo austero, todo reclamão e não sei o quê. Mas é ele debaixo daquela cartola, tá, gente? É o Sam. Aí tem também um filme chamado Simplesmente Acontece com ele e a Lili alguma coisa? É, Collins. É, a filha do Phil Collins, né? O cara lá do Janet. Isso. E assim, então assim, eu não lembrava que ele tinha feito tantos filmes assim, tão famosos. Eu lembrava do Daisy e lembrava do Como Eu Era Antes de Você, né? Mas então, vamos lá. O filme se passa, se trata de um autor chamado Henry Copper, que levou cinco anos para escrever um livro chamado O Coração Sensível. E o filme já começa com ele numa livraria fazendo aquela coisa que se costuma fazer nos Estados Unidos, que tem uma tarde de leitura de um capítulo do próprio autor, que não aparece ninguém. O livro já foi lançado há seis meses e é um total fracasso. Tanto que a livraria faz aquela promoção de pague um e leve três, né? Para provar o quão ruim o livro é. Aí, de repente, ele recebe uma mensagem da editora dele que ele até fala assim, nossa, faz um tempo pouco que eu não ouço falar dela. E ele vai no escritório dela e ela vem dizer que o livro dele está fazendo o maior sucesso no México. E aí, então, ele tem que ir para lá para fazer, né? Aquela coisa toda do meet and greet do livro dele. Então, ele não fala nada em espanhol, ele vai para lá, tem uma... A intérprete dele foi a tradutora do livro. E só quando ele chega lá é que ele se dá conta, já começando pela capa, que é uma dessas capas assim, muito características dos romances de época que a gente tem hoje em dia, né? Que são aquelas capas que é uma foto tirada de um casal com roupa de época, mas que tem todo um trabalho em Photoshop para parecer uma pintura, né? E aí, ele descobre que o livro dele, que era um livro totalmente assim, chato, né? Não na visão dele, obviamente. Não, ele fala nesse início, especificamente, que não tem sexo. Não tem sexo. Por quê? Por quê? Por quê, né? Que o romance que ele escreveu transcende ao ato sexual, né? Só que quando ele chega lá, pela capa, pela receptividade dos fãs mexicanos, inclusive, mandando várias mensagens para ele, com pequenos vídeos pornôs. Eita! Né? Tanto de homem quanto de mulher. Eita! E aí, pelo tipo de pergunta que é feito ali naqueles encontros, ele descobre que a tradutora fez umas mudanças no livro dele nas partes chatas. Ou seja, no livro todo. E aí, ela transformou num romance erótico. Então, aí começa toda aquela coisa dele em várias cidades, né? Lá no México, e o povo sempre correndo atrás dele, todo mundo querendo tirar foto, e tanto sei o quê. E ele, numa luta interna de como aceitar aquilo, porque aquela não era exatamente a obra dele. Então, ele fica mais amigo da tradutora, nananá, e eu não vou contar o final do filme. Mas o ponto é o seguinte, quando eu vi o trailer desse filme, e aí eu propus a moeira da gente assistir e comentar o filme. É que já tem bastante anos, né? Que eu trabalho nessa parte de bastidor de filme, fazendo tradução, fazendo revisão de tradução, fazendo copydesk e tudo mais. E assim, me deu um frio na espinha a possibilidade de uma pessoa pegar um livro de outro país e mudar o livro na tradução. Isso é absolutamente uma obra de ficção, gente. Isso não pode ser feito. Não. Contrato. porque o autor tem propriedade intelectual. Exatamente. Então, assim, foi uma relação, antes até de eu ver o filme, não estou dizendo que o filme é ruim, não é, tanto que eu estou falando, vejam, se você não viu ainda, mas foi uma relação de amor e ódio, no meu caso, pelo ramo que eu trabalho. E é sempre muito comentado isso e muito assertivo a coisa de que se a gente pega uma obra de um autor, não importa o idioma, se ele vem do francês, do inglês, do aramaico, sei lá, de onde, você tem que traduzir. E o máximo que você faz é adaptar uns termos que no seu idioma se torne mais fácil para o leitor entender. Você não vai fazer uma tradução ao pé da letra, até porque, no caso do inglês, quando a gente traduz para o português, tem muitas expressões idiomáticas ou muitas piadas no livro que só funcionam em inglês. Sim. É quase como se fosse uma rima. Então, quando você passa aquilo para o português, não faz sentido. Então, você dá uma adaptada. Mas você, de repente, ah, não gostei que o cara terminou com essa mocinha, eu quero que ele termine com a outra. Oi? Entendeu? É. Oi? Ou então, até fazer isso, nossa, esse livro não tem sexo, não tem um beijo, eu vou colocar uma cena de sexo aqui para dar uma apimentada. Oi? Você vê, assim, mal comparando, é o que estão fazendo aí, pegaram branca de leite, neve e escreveram uma outra história em cima. Você pega carona naquilo e cria uma coisa completamente diferente. Ah, olha, Moira, eu não sei, sabe? Eu fiquei assustada, sabe por quê? Porque mexeu num nervo e o negócio é isso, não foi nem no calo, é no nervo, para te lembrar, você que está me escutando, para lembrar que é uma puta dor de dente. se você já teve dor de dente na vida, você sabe o que eu estou falando. Mexeu num nervo, sabe por quê? Porque eu já peguei vários livros de autoras famosas lá de fora eram uma merda. E a vontade que dá é de mexer. Eu juro, principalmente, quando você pega uma autora que tem uma certa fama lá fora e que você pegou, tipo, o primeiro livro dela, que ela escreveu. Então, obviamente, que aquela não é a obra-prima da autora. Eu trabalho com autores internacionais que, como eu vou revisando ou traduzindo o livro dela, eu vou vendo o desenvolvimento da escrita dela. Entendeu? Então, se eu comparar o livro 10 com o livro 1, óbvio que o livro 10 está muito melhor. Então, quando eu peguei aquele livro 1, meu Deus do céu! Eu ficava assim, deixa eu parar, deixa eu tomar uma água, nossa, que sendo horrível, nossa, isso aqui podia ter sido melhor explorado, mas, cara, eu não posso mudar a história da mulher. Não. Não, mas porque é uma história que fez a mulher famosa, né? Exatamente isso que eu ia falar. Se foi aquele livro escrito daquele jeito que fez a mulher ficar famosa e talvez até rica, já imaginou se a gente, aí vamos lá, amor, eu vou até te botar também, porque eu sei que você também faz trabalho de tradução nas horas vagas, né? Eu não sei se a gente pegasse o original de 50 tons, Moira. Ai, eu tive a felicidade de ler. Mas olha só, o livro fez sucesso, o filme fez sucesso, mas nem por isso ele é perfeito, gente. Nem por isso. Não, não, a gente falou, engraçado que a gente fala muito dele, porque a gente pega ele para Cristo, né? Mas existem outros também que são mais bombas e são super famosos. Exatamente. Então, assim, se a mulher fez uma cena lá que ela não explorou muito bem o diálogo, as ações, ou, mas o livro dela fez com que os fãs pedissem que ela escrevesse outros, ou a continuação, ou uma série, qualquer coisa. cara, não sou eu que vou mudar o livro da mulher só porque eu fiz uma tradução para o meu idioma. Então, obviamente que esse filme é uma ficção total. É, Vânia, é uma ficção, mas, mas olha só, ele abre, abre uma lacuna para as pessoas desavisadas acharem que isso pode ser feito. É, é um perigo porque o que acontece no nosso meio literário é que o trabalho de tradutor virou uma coisa sem a devida importância, tá? E eu vou explicar, talvez eu não esteja explicando muito bem, mas, assim, as pessoas começaram a achar que só porque elas têm um cursinho de inglês, elas são tradutoras. Ah, porque eu consigo ler livro em inglês, então eu consigo traduzir. Não, não, porque a linguagem literária não é a mesma linguagem do dia a dia de quando você vai numa lanchonete pedir um hambúrguo com batata frita. não importa se você está traduzindo um livro contemporâneo extremamente moderno de dias atuais. Ah, eu não estou traduzindo uma Jane Austin que as palavras são rebuscadas, eu estou traduzindo um livro super modernoso que se passa lá em Nova York. Tá, cara, mas na hora de escrever tem regras, no caso traduzir, né? Tem regras, né? E você tem que saber respeitar esse linguajar por mais moderno que ele seja, por mais contemporâneo que ele seja. Então, o que está acontecendo, sim, nós temos grandes tradutores, eu não estou aqui dizendo que o Brasil é péssimo em tradução, longe de mim, mas o que eu estou dizendo é que foi vulgarizado o trabalho de tradução que todo mundo acha que pode ser tradutor, todo mundo acha que pode enviar currículo para editoras se oferecendo como novo tradutor. E eu tenho visto livros de grandes editoras com uma tradução pífia. É, Vânia, eu até estava conversando essa semana por conta, né, desse meu lançamento e teve alguém que falou, ah, porque a editora não sei o que é lá e essa eu não leio de jeito nenhum porque essa é só tradução de bosta. Sim. E a editora é famosa, cara. Sim. Mas às vezes, assim, fez uma coisa ruim, aí foi suficiente para... É, infelizmente, né, quando acontece uma coisa errada, o passar adiante, né, o telefone sem fio é maior do que quando faz uma coisa boa. então a gente vê tradutor, editoras de pequenas a médias que às vezes têm livros com uma capa maravilhosa, porque às vezes a capa até é original lá de fora, né, eles conseguem a capa original com tradução ruim. No caso de editoras grandes, obviamente, não são todas as obras, porque eles têm uma quantidade maior de tradutores, mas tem tradução mal feita, mal pesquisada, principalmente quando é romance de época. É, a pesquisa, vou te falar, pesquisa é fundamental, cara. Entendeu? A pessoa usa um linguajar que não é o correto, às vezes é um linguajar moderno para um livro de 1800 e bolinha, né? Então, assim, tem até um exemplo bem interessante, que eu não vou citar aqui títulos, né, nem editoras, mas assim, digamos, você está traduzindo um livro da Jane Austen, vamos usar a Jane Austen porque é a nossa queridinha, né? E aí você está traduzindo Orgulho e Preconceito e tem uma cena lá que é a Lizzie com Darcy, os dois, né? Darcy disse, Lizzie disse, aí de repente tem uma fala lá que no meio dessa cena está assim, disse Wickham, aí você para, ué pá, mas a cena está Lizzie e Darcy. Então, você vê que foi um ato falho da autora. Aham. A mulher já morreu, o livro já até virou um clássico. Então, quando você traduz que mantém o nome do Wickham, você bota uma nota a pé da página. Sim. Um nome que foi trocado, pararei, parará, porque assim, acabou, a mulher morreu em 200 anos. mas quando a autora está viva, vivíssima, dando entrevista à torta e direita e tem um erro grande no livro, que você vê que não foi um erro de tradução, foi um erro de escrita, por que a editora não entra em contato com a autora ou com a agente da autora e fala assim, olha só, isso aqui teve um ato falho seu, você trocou a data, você trocou o nome, não sei o quê. permite que na edição brasileira a gente coloque o Coisa Correto? Não tem nada de mais. Eu não entendo por que as editoras não fazem isso quando o autor está vivo por aí. Eu não entendo. Então, eu já fui obrigada a ler livros de editoras grandes, de autores famosos, com um erro grande na história que fez uma baita diferença e eles, o tradutor deixou passar. E às vezes nem percebe, né, Vânia? Então, tem alguma coisa errada. É, está fazendo uma coisa tão assim, mecanicamente. exatamente. Uma coisa tão comercial que nem se envolve com aquela história. Exato. Então, para você ver que isso é o que está errado também. Tudo bem, você tem um cronograma para entregar o teu livro, eu entendo que geralmente esse cronograma não costuma ser muito apertado não, tá, gente? Principalmente quando é aquela coisa do mecânico, né, de você fazer a tradução realmente. Não aquela coisa de você jogar num aplicativo de tradutor para depois você vir revisando, né, o que é o que muita gente tem feito ultimamente. Mas, assim, isso é uma outra coisa que eu não aguento ver. Um tradutor que não entra no livro, que não entende de história, que não entendeu o contexto da história. Então, você percebe claramente que ele fez uma tradução, assim, mecânica, vamos dizer, nesse sentido. Ele fez aquela coisa de empate. Sabe, assim, sobre, o livro é sobre bananas. Mas, não tem noção. Não tem, não tem noção. É, se é banana nanica, se é banana maçã, se é banana pra... Então, eu entendo que quando você tá pegando um autor pela primeira vez, é difícil você se adaptar àquele autor, né? Mas, quando você já pegou o autor mais de uma vez, às vezes, porque é uma série, você pegou volume 1, volume 2, e você continua fazendo aquela tradução mecânica sem entrar na alma do autor, sabe? Então, assim, é isso que eu tenho percebido, sabe? Que as traduções, elas estão virando uma coisa, assim, muito imediatista, do tipo, quase como um concurso. Vamos ver quantas traduções eu faço a mais do que você. É o boleto, né, Vânia? É o boleto. E aí, com esses novos aplicativos e inteligência artificial e tudo mais, tá acelerando mais ainda, né? Como já teve um episódio que eu falei, que tem autora que diz eu sou contra inteligência artificial, mas ela contrata um tradutor que usa inteligência artificial para entregar a tradução para ela em 10 dias. Pois é. Então, assim, dois pesos e duas medidas. É, um livro, assim, 120 mil palavras, para você fazer direito, você não faz, né? Não tem, cara, não tem, não tem como. Você tem que revisar, trevisar, dar um tempo, uns dois ou três dias longe do livro, voltar no livro, ler de novo, tentar entender as frases, tentar entender o que está debaixo ali de cada personagem, principalmente quando é um livro escrito em primeira pessoa, porque aí você realmente está na cabeça do personagem. Então, assim, cara, é um trabalho muito delicado. Criterioso, né? Exatamente. Então, assim, esse filme é uma gracinha. Eu achei, de novo, que botaram o ator muito feio com aquele cabelo de quem está ficando calvo. Podiam ter botado ele mais bonitinho, porque ele é bonitinho, ele é um baita ator, eu gosto muito dele. O resto do elenco eu não conhecia, porque é um elenco focado no pessoal de língua hispânica, mexicano e tudo mais. então tinha poucos atores do lado americano, né? Então, é um livro legal, é um filme legal para você, tipo, ver e passar. Tá, legal, tchau. É romântica. É, exatamente. Basicamente isso. Mas essa coisa de vou fazer o seu livro ficar melhor. Oi? É, é assim, é uma coisa, porque você está, teoricamente, adaptando para aquele público. Sim. Mas você não pode tirar a essência da obra. Não pode, né? Então, é uma coisa assim, se fosse para acontecer, né? Ainda mais nessa época, assim, globalizada, né, Vânia? Por quê? Inclusive foi assim que pegaram aquele escândalo de copy-paste, porque uma pessoa leu o livro original e depois leu um outro livro que tinha umas cenas roubadas, né? Sim. E por isso que a pessoa pegou. Então, nesse caso, uma pessoa podia ter lido o livro original em inglês e depois deu o livro em espanhol. E aí, Futsuó, peraí. Não, aí que está o sucesso desse livro no México foi tão grande, realmente do tipo primeiro lugar em vendas, que a editora do cara disse que iam fazer uma nova versão do livro, pegando o livro em espanhol para traduzir em inglês. Ai, que facada no peito. Entendeu? Então, assim, tá? É interessante, porque a menina da loja, esse trecho você deve ter visto que é logo no início do filme, quando ela bota lá a placa de paguei uma leve três, ela fala assim, está na hora de você mudar de profissão, vai fazer outra coisa. É, fala mesmo. Então, quando ele ouviu isso da editora, vamos pegar a versão, a edição em espanhol para traduzir para o inglês, é a mesma coisa, é dizer que você não sabe escrever. Eita. É, é a mesma coisa. E aí, a gente vai ter que entrar naquele outro podcast que a gente fizemos, acho que no nosso primeiro ano, que era, será que todo livro precisa virar livro, realmente? Toda coisa. É, todo e-book. É, todo e-book, Assim, todo... É. Porque, assim, e isso é uma coisa que eu vou falar e eu sei que a Moira concorda comigo, então já vai ser aqui um balde de água gelada, tá? Você que está me escutando. Gente, todo mundo pode escrever, mas nem todo mundo deve publicar. Ah, isso é verdade. Entendeu? É verdade. porque escrever é legal, é uma catarse, é, 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 sabe, é meu querido diário, é, mas, assim, para chegar ao ponto de virar livro, tem que passar por vários processos, e se você... É aquele negócio assim, é, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Exato. Então, a grande questão, por que eu estou falando isso? Ah, então, porque se a pessoa escreve um gênero que você não gosta, você é contra? Não, porque, por exemplo, eu não gosto de ler thriller, eu não sou fã zoca de Stephen King, eu sei que tem milhões de pessoas que adoram ele, então, não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que, para o seu escrito virar um livro, tem que passar por vários processos de revisão, copydesk, leitura beta, e barará, 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 até chegar ao ponto de se tornar um livro legal, um livro também comercial, porque ninguém lança livro para não vender. Não, de jeito nenhum. Né? Então, tem que ter alguém com uma visão comercial para ler a tua história e ver, nossa, essa sacada aqui é legal, né? Vamos explorar mais isso. Então, é uma coisa dura de falar, eu sei, tá? E aí, você vai falar assim para mim, porque é uma coisa que eu já ouvi, tá? Vou contar um segredo para vocês, não espalhem não, tá? Eu já tive que ouvir de uma autora que ela disse que eu era uma autora frustrada, por isso que eu falava tão mal do livro dos outros. Ah, meu Deus do céu. E aí, deixa eu falar para vocês, eu não sou escritora, cada um no seu quadrado. Eu não sou e eu não quero ser. É, porque não... Nossa, que é a beleza do meu trabalho. Eu sei o que eu gosto de fazer. Não é porque você tem que... Não é porque você escreve que você sabe avaliar o que está escrito. Se você lê, você sabe avaliar. Entendeu? É a mesma coisa... Avaliar se você gosta, se você não gosta. É a mesma coisa que você ir num show de música, principalmente quando é só instrumental, você não toca nenhum instrumento, mas você consegue detectar quando a pessoa está sendo desafinada. Claro. Né? Então, assim, gente, eu trabalho com livro bastidor, tá? Bastidores. Eu dou pitaco em capa, eu faço revisão, eu faço capdéssica, eu faço tradução, mas eu não quero escrever. Porque eu não tenho ideias? Não. É porque eu não tenho paciência. É isso. É isso incrível. Eu não tenho paciência de sentar e começar uma história do zero. Não tenho. Sabe que toda história que eu começo, eu tenho um pouco de medo? Hum? Será que eu vou conseguir? Terminar? É, explicar, né? Porque uma história é basicamente uma explicação, né? É, verdade. Explicação da vida de alguém, né? É, de uma situação, uma situação que desencadeia outras tantas, né? É, exatamente. Uma chain reaction, assim. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma questão comigo mesma, tá? Uma coisa meio terapia aqui, vamos sentar no divão hoje. Eu acho que é uma coisa muito correta comigo mesma eu admitir que eu não sou escritora. Uhum. Não sou. Entendeu? Mas isso também não é demérito nenhum. Isso não tem que ser tudo. Exatamente. Então, quando eu falo que nem tudo deveria ser publicado, eu não tô desdenhando da obra das pessoas. Eu tenho certeza que, não sei quando alguém vai ouvir esse nosso podcast, mas de repente vai ter um ouvinte que tem uma baita obra dentro da gaveta. Uhum. Sem saber. Sem saber. Né? Mas no meu caso, eu não quero escrever. Não quero. não é realmente essa coisa de ficar, ficar assim, não, não, não. Ai, sabe? Começar do zero. Quem é fulano? Onde ele mora? O que ele vai fazer? Qual o drama que ele vai passar? Ai, gente. Me dá um cansaço. Mas, por outro lado, quando eu tenho boas ideias, eu chego para as minhas amigas e falo assim, Moira, vamos escrever um livro de jogador de futebol americano? Joga a bomba para a Moira. E ela que me brilhe. Entendeu? Olha que coisa maravilhosa. Coitada, eu nem tive tempo de pensar nele. Não, mas... É, você está com um zilhão de projetos na frente. Não tem problema. Mas, assim, é isso que eu faço. Já que eu tenho acesso a tantos autores maravilhosos, e eu vejo que tem uma ideia na minha cabeça, pululando, e que combina com a escritora A, B ou C, eu chego para aquela escritora e falo, o que tal a gente escrever um livro de qualquer coisa? E a gente bate um lero, troca lá, faz o esqueletão, a pessoa escreve e o livro é dela. Olha que coisa linda. Está ótimo isso para mim. Eu fico feliz. Entendeu? Então, assim, gente, esse livro me trouxe... Esse livro, esse filme me trouxe vários questionamentos dentro dessa nossa... desse nosso métier, né? Nosso trabalho aqui. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, caso vocês já tenham assistido o filme, ou vão ver depois de ouvir a gente aqui. deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. É bonitinho, é uma gracinha, é bem feito, é mal feito, é... Viajou na maionese, totalmente... É... Sem comprometimento com a realidade. É, exatamente. Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar escutar, vou adorar trocar um lero com vocês, mas, assim, de toda essa viagem que eu falei aqui, um pouco da minha indignação, foi isso que eu achei interessante, porque traduzir uma coisa não é fácil, e mais ainda, quando são textos verdadeiros, né, Moira? Do tipo, história da pessoa, história do autor, uma coisa real, uma biografia. É, isso, é isso. É difícil, é bem difícil. Então, é... Eu não sei, por exemplo, eu acho que eu... Traduzir uma Jane Austen para mim seria bem difícil. Você escreveu, você traduziu a Juvenilha, né? Como é que foi essa experiência para você? Aterrorizante. Aterrorizante, porque eu já vinha compondo, reescrevendo Orgulho e Preconceito já há bastante tempo, né? E a cada vez que eu reescrevo, eu estudo um pouco mais da história, porque você parte do princípio, parte, né, da gafe que ele faz, né, dali, daqui, então, você vai aprendendo um pouco mais dos detalhes da história. Mas, eu estava reescrevendo com as minhas palavras, eu estava criando situações. E aí, quando eu peguei a Juvenilha, ainda mais sendo a Juvenilha, que é uma coisa que ela escreveu muito novinha, e nem tudo faz sentido, porque ela escreveu com 13 anos, 14 anos, tem umas coisas bem loucas. Então, eu ficava pensando assim, porra, será que eu não estou entendendo a história? Será que eu estou viajando? Então, o que eu achei que seria uma coisa super fácil e rápida, porque a Juvenilha são três cadernos pequenos, né, ela escrevia em cadernos, eu chamo de cadernos porque é exatamente isso, são, né, cadernos, folhas encadernadas, cadernos. São cadernos pequenos, mas me deu um trabalhão, porque a pesquisa teve que ser insana. Ela faz umas piadas coisas ali que pra gente não tem nenhum sentido. Eu precisei catar muito pra entender o que que era aquilo e tentar explicar de uma maneira que não fique chata. E ela lá, é uma característica do período dela, que eram frases e parágrafos muito longos. É difícil de ler. certo. É difícil de ler. Então, a única coisa que eu me dei o direito de fazer foi reduzir frases e parágrafos. Reduzir, não, dividir. Ah, entendi. Dividir, porque é mais fácil a leitura, sabe, Vânia? Tem umas sentenças dela, uma frase que tem várias sentenças juntas. É difícil de acompanhar. Muito, muita coisa. Inclusive, apareceu pra mim um dia no Instagram uma resenha de razão e sensibilidade dizendo que é um romance água com açúcar, que não tem nada de mais, que se a autora queria complicar a leitura em frases longas, ela conseguiu. Entendi. Isso é uma coisa que me incomoda muito no Austin Verso, assim, no mundo de Jane Austen. Por isso que eu abri o perfil de Instagram Jane Austen para iniciantes, que é como ela faz muito tempo que ela morreu e o mundo dela é muito distante do nosso. Então, você não pode querer pegar o Razão e Sensibilidade e ler com a cabeça de quem é do século 21, sabe? Eu acho que por isso é que eu não gosto de Razão e Sensibilidade. Porque foi o primeiro Austin que eu li e logo nas primeiras partes eu já tomei ranço. Por quê? Aquele irmão é um cretino, tem uma mulher cretina, uma creteira, e eles sacaneiam as irmãs e elas aceitam. A Eleonora, ela parece que tem sangue de barata. e isso pra mim foi mortal. Hoje em dia eu tenho outro entendimento, continua não sendo a minha obra favorita, mas eu tenho um entendimento maior da situação feminina naquela época. Histórico, né? E das razões praquilo. Obviamente que a Eleonora é sangue de barata mesmo, era uma pessoa muito racional, né? Enquanto a irmã era louca de pedra, assim, né? Coração na mão, ela era uma pessoa fechada, né? Media muito as consequências de tudo, mas eu entendo melhor as tramas ali, por que que o irmão tinha aquele poder, por que que ela não tinha poder de lutar contra aquilo, por que que ela sofreu o amor assim, calada, e ele também, muito apaixonado por ela, mas calado, né? O Edward, enfim, eu acho que você tendo um embasamento histórico, você aproveita melhor. É. Especialmente os romances dela, porque são romances muito intimistas, assim, ela só fala de casamento, mas por que casamento era o centro da sobrevivência feminina? Não era qual boy que ela quer dançar no baile funk, não é isso, é porque se ela não tivesse um boy, ela ia morrer de fome, ou ela ia ficar exatamente como ela, e Mary Ann, vivendo da caridade da caridade de um irmão que casa com uma mulher mega. Né? Então, ela precisava, o casamento era muito importante. Enfim, por isso que toda vez que eu escrevo alguma coisa, que eu traduzo a Osten, eu tenho muito cuidado de localizar o leitor historicamente. E foi daí que a gente começou a mexer com o manual de boas maneiras, né, Vânia? Vem disso, dessa pesquisa histórica, por que que as coisas acontecem assim, né? Por que que aquele, o plot daquele romance, por que que aquilo acontece, assim? Por que que o Mr. Darcy passa por cima de tudo pra propor casamento pra Lisa? Por que que aquilo é tão impressionante? Pra gente, ele é só um bocarrota que fala demais e tem que correr atrás da mulher, mas, nossa, era o Arraú. É, verdade. O nome daquele abrir mão de tudo pra propor casamento pra ela, assim, que rica. Eu vou até, assim, meio que bancar advogado diabo com relação a outros leitores pelo seguinte, você falou sobre a coisa histórica, né? A gente entender pra entender o livro lá de ficção dela. Obviamente que ninguém tá aqui falando, ai, todo livro que eu for ler velho, vamos chamar de livro velho, né? Vamos nem chamar de clássico. Eu sou obrigada a fazer um mini curso do livro. Não, gente, não é isso. A gente não tá obrigando ninguém a fazer um curso de Jane Oz pra poder entender as obras dela. apesar que tem louca, mulher louca suficiente fazendo isso, né, Moira? Mas eu não até pós-graduação pra entender os livros de Oz e Maravilha. Mas o ponto é o seguinte, antigamente, quando a gente não tinha acesso da internet, a gente, eu, por exemplo, quando eu li O Morro dos Ventos Livantes, a primeira vez que eu tinha, tipo, sei lá, 15 anos, 16, eu odiei. E a gente já fez um episódio sobre isso, né? A primeira vez odiei e depois eu amei o livro. Porque eu não tinha conhecimento histórico da época e eu não tinha maturidade pra ler um livro daquele. Quando eu li anos depois, eu já vi a história com outros olhos, né? Então, é mais ou menos isso. Jane Austen, ela, assim como outras autoras, mas a gente tá falando da Jane, ela tem uma riqueza tão grande, apesar de ter escrito tão poucos livros, e hoje em dia a gente tem acesso a vários vídeos no YouTube, se você não quer ler sobre o assunto, gente, procura no YouTube, tem um monte de gente falando em português, explicando muita coisa legal de Jane Austen, por que que isso e aquilo é importante, como a Moira falou, né? Localizando você ali no ponto histórico daquela cena, daquela história, daquele enredo. então, te dá um outro olhar na história, quando você entende o porquê por trás de tudo aquilo. Exato, é assim, você pode continuar não gostando da história, tá? Não tô falando isso. Eu acho que você pode ter a boa vontade de entender aquilo que você tá lendo. mesma coisa de você pegar um Orwell e você não se interessar por quem é aquele cara, por que que aquele cara escreve aquilo, qual foi a história dele, com aquele assunto, pra ele compor aquela ficção. essa é uma questão cheia de curiosidade, Vânia, de procurar tirar o melhor de cada história. É verdade. Eu, quando comecei a ler o Lovecraft, eu comecei a ler por causa de Cthulhu. Quem é Cthulhu? É aquele Deus, semideus, ou qualquer Deus, qualquer coisa assim, caso você esteja me escutando e seja fãzouco de Lovecraft já tá tendo arrepios na espinha. Mas, assim, eu comecei a ler, comprei duas obras com as principais histórias, os contos dele, maravilhoso. Mas eu fui principalmente ler a biografia dele. Eu busquei vídeos no YouTube de várias pessoas falando, porque sempre tem um ou outro que conta um pontinho que o outro não falou, né? Pra você entender a cabeça treslocada daquele homem, do porquê que ele se envolveu com assuntos tão macabros, né? Com criaturas tão estranhas, com nomes tão esdrúxulos, né? E você entender, assim, deu um gosto tão diferente nos contos depois que o Liz ouvia a história dele, sabe? Você tá dizendo assim que você pegar um autor antigo, não é a mesma coisa que ler... Não, não é a mesma coisa que ler um livro novo. Não é. Por quê? O que eu escrevo é contemporâneo pra agora. É. E o que eles escreveram era contemporâneo na época deles. Exato. O mínimo que você pode fazer é se interessar de aprender naquela época. Você não pode achar... É muito prepotente você achar que com o que você vive hoje no século XXI, você vai entender perfeitamente o que acontecia no século XIX. É, não tem. Não tem. Porque são nuances assim, muito... muito diferentes mesmo, né? Por mais que você tenha uma visão global do tipo, ah, tá, no século XVII, século XVIII, não tinha luz elétrica. Isso é o óbvio. Mas são outros detalhes que fazem toda a diferença. E quando a gente resolveu mexer nesse manual como a Moira falou, foi exatamente por isso. Porque a gente começou a fazer tantas pesquisas de coisas de época que eram tão diferentes e que fizeram diferença na sociedade daquela época. E quando os novos ricos, aqueles que tinham dinheiro, mas não tinham, títulos, queriam casar com os que tinham título, mas não tinham dinheiro, eles tinham que se adaptar à vida dos que tinham título, e não ao contrário, gente. O nobre que casava com a filha americana de um milionário, ele não se adaptava ao jeito americano de ser. A americana que tinha que se adaptar ao jeito dele. Exato. Então... Era bem difícil. Você está vendo agora o Mega. É esse mesmo raciocínio de Mega. De achar que vai entrar no ônibus agora e já vai sentar na janela. A monarquia inglesa tem mil anos. E ela achou que não. Não tem problema nenhum. com tradição. O que é isso? É. É mais ou menos, gente, como um casamento, né? Você casa lá com carinha, com a outra pessoa. Você veio de uma família que tem um ritmo, a outra pessoa veio de outra família com outro ritmo. Os dois são brasileiros, os dois estudaram, os dois trabalham, mas vêm de famílias com base totalmente diferente. Aí, quando você casa com a outra pessoa, os primeiros anos são cruciais. O seu casamento pode ir pra frente ou pode não fregar rapidinho, porque você não suporta a forma que a pessoa aperta a pasta de dente. E aí? Entendeu? Então é mais ou menos... Nossa, aí o negócio do papel higiênico pra frente ou pra trás. Não é? Exatamente. Então, assim, uma coisa que você aprende a como se portar desde que você nasceu, e você entra já com vinte e tantos anos lá na frente e você nunca teve aquele tipo de ensinamento, cara, aquilo ali é, sei lá, um deserto pra você, né? Entre você e chegar lá no final. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente lê um Jane Austen, né? Quando a gente lê a biografia dela escrita pelo sobrinho, ou quando a gente lê as cartas dela, né? Que, obviamente, as fofocas que ela fala eram fofocas da época dela, de pessoas que a gente não conhece. Então, foi nesse ponto que eu cheguei, assim. Enquanto eu estava trabalhando na Juvenilha, e a Juvenilha é uma obra feita de obras, né? São vários contos. E tem muitos contos que são epistolares, que são contos escritos em cartas. Certo. E é uma coisa muito interessante. Eu já escrevi um romance com a Lucy Dibb, que é Cartas Adora, que é... Boa parte dele é em cartas. Depois a gente começou a botar prosa, mas muita coisa é em cartas. E... Uma história contada em cartas é uma história basicamente de fofoca. Porque é a opinião de alguém querendo convencer a outra pessoa. Sabe? E uma carta é uma... Uma comunicação para uma determinada pessoa. Então, eu posso contar a mesma coisa. Olha, fui no mercado e comprei três bananas. eu posso contar pra você de uma maneira e pra minha mãe de outra maneira completamente diferente. Então, se alguém pegar a carta que eu escrevi pra você falando de banana, vai ficar escandalizado. É a mesma coisa que a gente brinca que de print de WhatsApp ninguém se salva. Porque, né, aquela mensagem é para aquela pessoa. Então, enquanto eu tava trabalhando na juvenilha e vendo, porque tem muita carta, muita carta na juvenilha. Eu comecei a pensar assim, nossa, ela tem umas coisas tão interessantes a Jane Austen, né? E, claro que a gente lembra logo das cartas mais famosas são a carta de Mr. Darcy pra Lizzie contando, né? Ó, aqui você fez papel de otária pra um sabe-chão. e a carta de Wentworth, né? Dizendo pra Anne que ele não se aguenta mais, não aguenta mais fazer aquela mentirada que ele tá fazendo pra botar ciúme nela. Ele não aguenta mais, né? E aí eu pensei, ah, então eu podia compor um livro assim, de coletânea das cartas dos homens e de Austen, dos gentlemen. Então, eu comecei esse projeto e botei na gaveta tem mais de um ano. Com a pesquisa, o projeto foi crescendo e eu descobri estudando que nem todos os romances tem muitas cartas como tem Orgulho e Preconceito. Certo. Alguns romances ela fala de cartas mas ela não coloca nenhuma. Por exemplo, em Northanger Abbey que é Abadia de Northanger que é um romance muito mega fofo dela, né? Tem o Mr. Tune que é o homem mais perfeito que ela conseguiu compor, né? Então, tem uma carta dele mas tem uma frase muito engraçadinha lá no finalzinho dizendo assim que Catherine recebia muito correio e os pais faziam vista grossa porque eles não podiam se comunicar porque eles ainda não tinham compromisso, né? Então, os pais os pais dela sabiam que as cartas que ela recebia eram dele e sabiam que ela respondia pra ele mas eles faziam vista grossa muito bonitinho Então, esse projeto que era só de cartas de gentlemen virou um projeto de cartas e aí futica futica eu achei umas coisas muito maravilhosas a carta do pai dela contando pra irmã que ela tinha nascido que de madrugada a mulher dele tinha dado à luz a mais uma menina que ele chama de Jenny acho que é a única vez que ela é chamada de Jenny nunca mais ouviu isso depois a carta dele oferecendo orgulho e preconceito para uma editora que foi negado no recebimento tem uma anotação assim devolvido você pensa na dor de corno dessa editora que inclusive guardou essa carta e olha mega fofoca isso quem comprou essa carta quando a editora faliu quem comprou essa carta no leilão foi o tal do Lefroy que é o suposto amor da vida dela que não pôde casar com ela assim como Edward Ferrara não podia casar com ele por causa da herança que ela não tinha depois eu achei uma coisa muito maravilhosa também que são umas cartas que ela escreveu se fazendo de leitora do jornal dos irmãos os irmãos mais velhos estavam na faculdade editaram um jornal então ela ela escrevia carta de leitora para eles assim é óbvio que se você leu a juvenilha você vai ver ela inteirinha ali mas não existe nenhum lugar escrito que essa carta veio da minha irmã Jane sabe e são duas cartas hilárias e aí depois eu inseri cartas de todas as obras todas as obras que tinham cartas as que não tinham cartas tem uma explicação grande explicando a situação de cartas em cada início dos romances tem uma introdução de como as cartas ajudam naquela trama específica e aí a gente entra especificamente nas cartas dela que eu pensei algumas porque ela ela deixou na verdade ela escreveu mais de 3 mil cartas mas a família deu fim quase tudo sobraram cento e poucas cento e sessenta e poucas dessas eu escolhi 5% porque ela tem muita carta que para quem é muito fã é muito interessante mas ela está discutindo assim louça está discutindo a decoração do chapéu são coisas interessantes mas é maçante sabe Vânia é dia a dia certo basicamente o que a gente hoje faz em troca de zap né exatamente exatamente isso mas tem mais coisas sem muitos objetivos apenas uma troca assim o que você acha disso é uma conversa né e ela conta que foi na casa de fulano que fulano serviu chá que eles fizeram geleia de não sei que lá e que ficou ruim mas ela comiu assim mesmo para não desperdiçar e tal mas tem umas cartas que são muito muito maravilhosas como por exemplo uma sobrinha de oito anos para uma sobrinha de oito anos ela escreveu uma carta ao contrário é a coisa mais fofa da vida tem uma carta dela para o bibliotecário real do rei George na verdade príncipe regente ainda George o locão lá né não perdão filho do locão né é porque assim olha vou te falar um negócio o rei o príncipe regente gosta muito da sua escrita ah muito obrigada então você tem liberdade para dedicar seu próximo romance a ele que liberdade meio imposta né então tá bem e a Emma que ela que ela dedica a ele e depois ela inclusive usa isso porque a a gráfica tá enrolando para para imprimir ela diz ó pensa bem porque é para o príncipe regente isso né e ela tem saídas muito muito boas muito divertidas e e depois para encerrar o livro tem as cartas de Cassandra contando da moda os últimos momentos dela antes de morrer é assim Vânia eu eu quis montar um negócio que leve o leitor do momento que ela nasce até o momento que ela morreu sabe você vai de ai que lindo meu Deus eu não tô aguentando ler é muito dolorida a carta de Cassandra muito muito dolorida de ler é mas faz parte sabe da do fandom dela né é então para você apreciar isso o livro tem uma introdução que é esse posicionamento histórico social o que que era carta carta era o que é o whatsapp hoje era importantíssimo era um negócio sigiloso e ai tem umas comparações de umas coisas que a gente só descobre só aprende estudando que é assim o Darcy escreveu para a Lizzie contando aquele chorume todo né aquele chorume tóxico todo da vida dele e nenhum momento ele teve medo de que ela fosse divulgar aquilo porque ela podia divulgar e acabar com a vida da irmã dele com a vida dele mas ele confiou plenamente nela já Edmund de Mansfield Park ele morre de medo de escrever botar o seu chorume no papel porque ele é apavorado com a ideia de que alguém vai pegar aquilo e vai divulgar né exato então são comparações muito muito interessantes não é porque fui eu que compus o livro não mas eu super indico se você já conhece a obra de Austin é um um pitelzinho sabe é um um docinho pra coroar se você não conhece é um mergulho na intimidade dela porque exceto as duas cartas do pai as duas cartas de Cassandra é ela é ela no seu modo mais íntimo tanto escrevendo para os parentes quanto escrevendo na voz de seus personagens que é diferente de escrever dos personagens né sim com certeza é uma uma é um mimo o livro e aí se você comprar só um minutinho do seu terminal já basta só um minutinho vai lá vai lá se você comprar agora no lançamento existe o box que é o box de cartas de época tem tudo para você compor as cartas como as dela tem cinete aquele aquele carimbo para você usar na cera e tem a cera para você derreter e fechar as suas cartas tem papel envelhecido tem caneta de pena uma série de mimos tem a fita eu acho que você mencionou para mim esse box mas eu acho que eu não entendi muito bem eu não sabia que tinha isso tudo tem tem uma fita rústica de chifão que é para você amarrar as suas cartas agora agora eu pensei que tem isso tudo é é assim eu ia pegar só o livro mas não deixa eu te falar é o presente de natal presente de natal para você mesmo ou para uma pessoa que você gosta muito porque é super exclusivo com certeza e agora eu vou eu vou assim dar uma uma nota ao pé da página aqui em cima do que a Moira está falando que não é não é puxação de saco porque vocês sabem que minhas caras e bocas pena que não tem vídeo hoje né para mostrar minhas caras e bocas mas olha só gente eu conheço Moira muitos anos a gente se conheceu por causa da Jane Austin eu passei ali os livros dela e a gente forjou uma amizade bem legal e começou a trabalhar juntas em editoras e fora de editora e eu sempre falo a Moira pesquisa muito muita coisa eu amo pesquisa eu sempre aprendo alguma coisa nos livros dela e não é com coisa charopada do tipo como se fosse uma coisa acadêmica não ela bota de uma maneira muito sutil nas histórias dela né então eu tenho certeza pesquisa que da mesma forma que ela teve a ideia do manual e eu embarquei né esse livro da juvenília quando ela decidiu traduzir eu super apoiei depois eu comprei os meus livros eu vou comprar esse box gente não tem como porque se você é um tiquinho fã de Jane você vai querer entrar na cabecinha dela através das cartas dela desse jeito então com certeza é uma mega delícia você fechar a carta com cera eu vi as minhas primeiras impressões das primeiras páginas que ela me mandou com gravuras sabe com fotos de algumas das personagens que passaram pela vida de Jane então assim gente vale a pena não é um livro xaropento não é não é não é não é e a mais porque de cartas você não precisa sentar e ler de uma tacada só você vai lendo ler cartas ler conforme você for ler primeiras do seu isso foi também uma coisa que eu fiquei com bastante medo que traduzia a carta de Darcy a carta de Wentworth eu já tinha traduzido antes e ela foi uma que eu não tive coragem de dividir em parágrafos porque é um desespero que ele está botando no papel ali então ele escreve tudo num parágrafo só é um pelo amor de Deus olha pra mim volta pra mim né essa carta realmente ela estava muito inspirada quando ela escreveu essa carta é lindíssima é o meu personagem favorito eu adoro Darcy nada contra mas o persuasão gente é meu livro do coração não tem jeito eu amo eu amo esse livro mas assim rapidinho agora você já vai dar link vai ter link só amanhã na sua live como é que a gente né porque eu também vou comprar pelo link eu preciso saber como é que não eu posso botar aqui o link mas amanhã na live no perfil dedicado Jane Austen para iniciantes eu vou fazer uma live vou contar isso tudo com mais detalhes e aí vou mostrar né mostrar o livro vou mostrar esse kit né o cinete a cera as coisas e tal a fita e aí eu vou liberar a venda de verdade mas eu posso botar aqui e você fica com uma super novidade né assim antes da venda mas assim a capa e tal você vai ter que ir lá amanhã vai ter que ir lá no Jane Austen para iniciantes aproveita e segue lá para ajudar e aí a compra vai ser igual ao manual quem já for comprando você já vai mandando fazer e já vai mandando entregar né exatamente porque aí dá tempo de chegar bem antes do Natal mesmo exatamente por isso que eu quis lançar agora início de novembro porque como é como é print on demand leva um tempinho sabe depois que as coisas pegam ritmo eu consigo até ter uns extras e ir mandando mais rápido mas de início eu preciso mandar fazer né e o ideal é realmente mandar ainda em novembro porque quando chega em dezembro o correio no Brasil fica tão né atrasa entrega e nossa não é assim eu prefiro mesmo já já resolver isso tudo agora em novembro para poder ainda até final de novembro isso tudo está na minha mão e olha a caixa também é super decorada então se você estiver comprando para presente é um presentão ai gente já quero ai maravilha é lindinho bom gente eu não sei se a gente já fez um outro podcast tão longo assim uma hora e quarenta já fizemos eu nem lembro é eu acho que tivemos uma vez mas assim a gente já cansou a beleza de todo mundo já cansou né mas o assunto assim os assuntos foram interessantes teve aqui o momento de vão o momento desabafo o momento novidade teve tudo junto num episódio só maravilha para compensar o nosso sumiço durante uns dias atrás é não mas é porque a vida ocupa a gente não a gente já teve um episódio de duas horas já né é pois é eu nem lembro mas já teve sim mas então é isso gente olha amanhã que horas é a sua live? sete da noite sete dia primeiro de novembro sete da noite no Jane Ossin para iniciantes exatamente então se você tiver instagram vai lá prestigia nossa amiga Moira que aí ela vai mostrar a capa vai mostrar algumas partes do livro dentro vai mostrar o box que vai tudo junto com os brindezinhos né pra você ter essa delícia desse pedacinho da alma da Jane Ossin na sua casa isso aí então tá gente valeu beijo pra vocês até a próxima beijinho tchau tchau e aí sincericida gostou do nosso papo de hoje tá pensando bem no assunto que tal deixar um comentário um like nem que seja um oizinho e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus nós queremos chegar a mil ouvintes pra gente poder fazer a nossa live pelo youtube e contamos com a sua participação sempre muito obrigada por ter ficado esse momento aqui conosco muito obrigada por todos os recados e todas as mensagens que você tem enviado tanto pra mim quanto pra Moira ao longo da semana e a gente se encontra no próximo podcast beijo tchau 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 Obrigado.